Sidney quase abre o placar, mas Canu decide sair do quase e manda pra dentro. O Santa responde com pingo. Essa tira tinta da trave. Dá só uma olhada. Na segunda etapa, a bobeira da zaga do Santa. Boa chance de gol pro Salgueiro, mas aí Thiago Cardoso está atento. A reação tricolor vem aos 26 minutos. Betinho aproveita que o goleiro do Salgueiro fica no chão neste lance e manda para o fundo das redes. Depois do empate, o Santa Cruz continua tentando. Os donos da casa também, mas termina assim. Salgueiro 1, Santa também 1.